Para a gente é o tempo presente, aquilo que a gente deve atuar, a nossa atenção, a nossa consciência e saber dentro daquele tempo, dentro das circunstâncias que estão aqui presentes, da maneira como eu devo agir. Então, essas preocupações muito maiores, elas devem ser minimizadas. Eu estava dando aula essa semana aqui e a gente estava falando sobre Moisés. E eu achei muito interessante um aspecto da vida de Moisés, que é o seguinte. Moisés passou 40 anos no Egito, se tornou homicida, matou um cara lá, aí depois foi perseguido, aí correu, foi lá para o deserto, se esconder da justiça, passou 40 anos, aí depois ele volta para a missão de Deus, para o Egito, para fazer a grande realização da sua vida, ao longo dos próximos 40 anos. Veja, é um senhorzinho de 80 anos. Pensa em uma pessoa de 80 anos, qual é a ideia que nós temos de uma pessoa de 80 anos? É o sujeito que já, o Joaquim Teixeira, já larguei tudo, estou aposentado, no lugar meu deu rei na sexta-feira. É o, assim, não estou, não tem mais nada para eu fazer da minha vida aos 80 anos. Cheguei ao ápice da aposentadoria. A aposentadoria, a realização do brasileiro, não tenho responsabilidade mais com nada. Mas vejam só, então foram 40 anos de preparação, de conhecimento, de formação. É um homem muito culto, Moisés, obviamente, cresceu numa corte, é um homem muito culto. Aí depois ele vai viver 40 anos de penitência. Em busca de uma sabedoria superior. Em busca de uma sabedoria superior e de penitência também, porque, vamos dizer, a vida dele no deserto não deve ter sido fácil. Ele deve ter tido anos terríveis, imagine. E aí ele volta para fazer... Exatamente por isso que ele se santifica também, né? E ele escuta Deus, né? Exato, exato. E aí ele volta para fazer a grande realização da sua vida aos 80 anos. Vejam só, meus caros. Quem está falando aqui, não será que tem alguém de 80 anos aí pronto para fazer a grande realização da sua vida? Enfim, o plano de Deus para a vida de cada um é diferente. É diferente do plano nosso. Então a gente fica pensando, meu Deus do céu, né? Eu estou aqui com meus 25 anos, o que será de mim em 2023? Eu estou aqui com 30 anos, o que será de mim em 2023? O que será da minha vida? Mas, se você não sobreviver, nem precisa se preocupar. É outro aspecto também com relação a isso. Mas, assim, certamente... Bom, certamente a gente pode falar do futuro com muita certeza. Mas que há uma variação de vida e os planos de Deus são diversos. É possível, sim, é bem possível que o plano de Deus seja justamente que você tenha um período maior de preparação para as suas grandes realizações, para aquilo que você tem a obrigação, para aquela verdade, para aquilo que você tem que responder aos chamados, aquilo que Deus lhe direcionou ao longo da sua vida. Então, vejam, eu só fiz essa reflexão para dizer o seguinte. Por mais tétrico, por mais monstruoso que seja o cenário montado, isso aí pode fazer parte de algo muito maior e pelo qual nós teremos que passar. Exatamente assim. É algo que Deus quer para nós. Como os 40 anos de penitência que Moisés teve para se preparar e depois 40 anos de penitência de todo o povo hebreu até chegar à Terra Prometida. Então, vejam, os períodos da vida, o tempo, que é o maior condicionante da vida humana, da nossa razão, é o tempo, que é o grande limitador da nossa ação, o bem escasso do ponto de vista da economia, aquilo que a gente não pode voltar mais atrás, daquela opção que é feita e que você não tem mais outra, se fecha as possibilidades diversas. O tempo, a medida que nós fazemos dele é muito imprópria, porque a gente não está dentro da consciência de Deus, a gente não sabe a amplitude das coisas como se dão. E, repetindo, Deus é o grande agente da história. Então, embora esteja o pessoal lá reunido em Davos, embora esteja o pessoal reunido em Buckingham, onde é que, sei lá, que esse pessoal se reúne... O buraco é esse miserável. Onde é que eles estejam reunidos planejando a sua ação histórica? Porque eles realizam ações históricas, né? Esse pessoal realiza sim. Não é nós aqui. Eu tenho alguém que comentou aqui, vamos ser figurantes no teatro do demônio. O que botou? Eu acho que é o Almir. Figurante, né? O grande perigo é você não ser figurante, né? Você ser um autor de chacado, coadjuvante, você colaborar com o negócio, né? É, Almir em nome de figurante mesmo. O Almir está sempre aqui figurando no nosso chat. Ou então é de vigia. O vigia Almir ficou vigiando lá o teatro. Enfim, mas o ponto é o seguinte. Em termos de ação histórica própria que a gente move, realmente nós estamos no ponto de vista das organizações das quais fazemos parte. Na maior parte dos casos, a gente está realmente em desvantagem. Excetuando, claro, a religião, né? Que a gente tem aí de 20 séculos, que a gente está aí com atuação histórica contínua e produzindo grandes resultados. Mas que também não é obra de homens. A gente sabe muito bem que a religião é obra de Deus. porque Deus guia a história e guia também o papel da sua religião na história. Então, eu vou falar o seguinte. A gente tem que olhar mais de longe, levantar um pouco mais, assim, para reparar que venha o que vier, Sávio. A gente precisa estar preparado. E que é o seguinte. E aceitado, dando graças a Deus, pela circunstância que a gente nos dá de nos santificar. Matheus. Muito bem. Aja o que? Aja, como diria o momento. Vamos falar de esperança, Matheus. Sobre tudo isso que o Danilo falou também, tem uma palestra minha lá no Centro do Ombulso, que se chama A origem da civilização cristã e sua atual crise. Que eu acho que é muito importante que todos vejam para entender o que significam as nossas ações em níveis civilizacionais. Mas aí, no mesmo tom do que o Danilo falava, eu acho que vale a pena começar com essa velha postagem de Olavo, de 3 de agosto de 2014, que todo mundo já ouviu, eu acredito, mas vale a pena te relembrar. E Olavo, em 2014, ele dizia Tudo em volta induz a loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso, o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem, lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como ideal. Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Prometam ser, e não apenas pedir, obter, sentir e desfrutar. Então, o nosso velho Olavo, lindo, maravilhoso, já nos advertia daquilo que cada dia se torna mais verdadeiro, que tudo induz a essa loucura, a esse infantilismo. E eu também lembro de um exemplo que ele dá no COF, que é assim, né? No Brasil, o cara, ele quer resolver logo os outros problemas para depois ficar inteligente. É semelhante a alguém que está louco, sem emprego, sem casa, e aí você primeiro quer dar um emprego a ele. Não vai dar certo, porque ele está louco. Então, a primeira coisa que você tem que resolver é tratar a loucura dele, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos garantir para fazer as outras, e eu digo com muita sinceridade, só tem duas coisas realmente difíceis para fazer, rezar e dar latim. O resto, considerando que você faça isso aí, o resto é muito simples, é até divertido, né? As outras coisas da vida prática, as pessoas fazem um grande bicho, na verdade. Tudo isso é falta de isso que o Olavo está falando, centralidade, estrutura, etc, etc. Então, não à toa, a gente sempre conversa nas nossas soluções, nas nossas conversas com as pessoas, e diz, ó, beleza, vamos fazer a formação, vamos fazer o seu horário, fazer a formação espiritual, vamos fazer essas coisas aqui. Por quê? Porque se você é um, uma pessoa totalmente suscetível, perdida, exasperada, se você está agitado, se você está aflito, não tem o que fazer com você, exceto tratar você, né? Você vai ser mais um problema. Às vezes, vocês lembram daqueles casos, não sei se vocês já passaram pelas ocasiões, mas, estar dentro de casa tem um problema, sei lá, alguém passa mal. Aí tem aquela pessoa dentro de casa que passa pior ainda quando o outro passa mal, né? Ah, comecei a se desesperar e agora você tem que tratar de dois e não...